O que continua me intrigando é esta região em específico. Aqui no nosso mapa já podemos classificar esta região como a região mais ativa de todo o globo. Por que será? Será mesmo que é simplesmente porque os oceanos estão mais quentes? Ou será alguma atividade experimental do próprio ser humano? Fique ligado! O furacão Maria está agora castigando o Caribe novamente. Ele passou pela ilha francesa de Martinique já na categoria 5, a mais alta da escala, lembra? O governo da França emitiu um alerta para que a população local procurem abrigo. Uma reação bem mais rápida do que da outra vez quando o Irma passou pela região. Os governos europeus foram duramente criticados pela demora em oferecer ajuda. Maria continua com rajadas de vento de mais de 250 km por hora. Em sua trajetória já devastou a ilha de Dominica. Outras ilhas próximas estão em alerta. O furacão Maria está seguindo em direção de territórios já castigados pelo Irma no início deste mês falado aqui no canal. As forças armadas já começaram a retirada de moradores das ilhas virgens americanas e britânicas. O último boletim do Centro Nacional de Furacão dos Estados Unidos divulgou hoje, esta manhã, dizendo que o Maria já tinha ventos de até 260 km por hora. É vento pra caramba, hein galera do bem? E o primeiro-ministro de Dominica disse que a ilha foi completamente devastada e muitas pessoas podem ter morrido. Estas imagens, feitas pela NASA, mostram o Maria se aproximando de Dominica, no alto do vídeo à esquerda. Foi a primeira vez que uma ilha com 72 mil habitantes enfrentou a fúria de um furacão de categoria 5. O vento, de 250 km por hora, destelhou quase todas as casas, segundo o governo local. E o problema agora são as enchentes. O primeiro-ministro de Dominica descreveu em sua rede social a passagem do furacão. Ele começa dizendo que os ventos são implacáveis e coloca nas mãos de Deus a sobrevivência dos moradores. Logo em seguida, diz que Maria é brutal, brutal, brutal. Em um determinado momento, ele afirma que o teto se foi e que sua casa está sendo inundada. Ele também anuncia a chegada do resgate. E já de manhã, ele diz que as informações iniciais são conta de uma devastação generalizada. Dominica faz parte de uma comunidade de ex-colônias britânicas. O ministro da Inglaterra se reuniu com ministros da França e Holanda, que também têm territórios no Caribe. Destino de milhares de turistas, as ilhas do Caribe perderam quase tudo. A infraestrutura, a produção agrícola também. Estima-se que elas podem levar dois anos para se recuperar. As forças armadas europeias ajudam na distribuição de água, comida e abrigos para os que ficaram sem casa. Nas ilhas virgens britânicas, uma das preocupações agora é o lixo deixado pelo Irma. E que pode se tornar uma ameaça com os fortes ventos do furacão Maria. Se alguém conseguir explicar esses inúmeros fenômenos nessa determinada parte do planeta, ficaria muito grato. Pois já fiz todo tipo de pesquisa e não posso acreditar somente que é por causa do oceano que está mais quente. Terremoto no Chile. Na placa do oceano Atlântico é de 5.7 a 10 quilômetros de profundidade. Dois pontos mais altos no sismo já poderia ter tsunamis no Brasil. Este é o monstro, furacão Maria. Olhem, ventos de 256 quilômetros por hora. Também diversos pequenos sismos em Punta Cana, República Dominicana. Mas um terremoto no México. Um não. Dois de novo. Este é o furacão José, mais fraco. Mesmo assim com ventos de 120 quilômetros por hora. Agora fiquem ligados para esta região. Este local parece que não para de tremer nem um minuto. Milhares de pequenos sismos todos os dias. Lembrando que nesta região da Califórnia existe a falha de Santo Andrés. E por esta região também um mega vulcão Yellowstone. Aqui duas pequenas tempestades tropicais. Normal. Esta região, eu juro, está me deixando muito encucado. E vocês, galera do bem, o que acham? Vamos entrar no Google Edge para ver se conseguimos obter alguma resposta. Aqui estamos. Lembrando, a terra só pode ser redonda, ok? Esta é a região. Vamos ver. Colocando agora o clima. Já avistamos o Maria. É gigante. Aqui o José. Tudo bate. Vamos então na galeria adicionar terremotos. Isso não pode faltar, né? Adicionando então Nasa agora. Outro tost. Je pré-vo le rendre. Senhor, senhor, caravec. Vulcões. E mais um montão de coisas. É ver, Santo André. Por plaisir, por plaisir, is all they come. Projetos marinhos. Cirque é plen, se juta, feta. Cirque é plen, dia, automã. Agora vamos dar uma olhada mais de perto. Masa no Brasil. No Brasil tem muitas coisas aqui catalogadas pela Nasa. Caramba, tem algo muito estranho nessa região. Lembrando, minha galera do bem, nosso canal não tem nada de conspiração. Mas vocês sabem que a melhor opinião quem tem sempre são vocês. Recebi um vídeo onde filmaram uma máquina de fazer chover. Eu vou passar somente um trecho. E quando der, faço um vídeo explicando como essa máquina funciona. Por hoje é tudo, galera do bem. Se gostou do vídeo, dê seu like pra mim que é muito importante. E você que assistiu até aqui o nosso vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se já e não esqueça de ativar as notificações. Aí sempre que eu subir um novo vídeo, você será notificado. Um forte abraço, galera do bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.